Olá, pessoal! Vamos agora ao último vídeo dessa série de verbos. Conseguiram chegar até aqui? Muito bem, parabéns! Vamos lá, então. Vou diminuir a minha tela e a gente vai terminar, então, essa parte da flexão de verbos, de doushi katsu yoke. Agora, kono-san, né? É a terceira parte e a gente vai falar do grupo 3, claro, né? Então, a gente viu o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3 é agora, né? Então, grupo 1, grupo 2 e esse é o grupo 3, né? Que é o suru yukuru, né? Imagino que vocês já entendam, já estejam cientes de que se trata desses dois verbos que são irregulares, tá? Ok, a gente já entendeu, então, que o grupo 1 trata desses verbos que terminam, tem essas terminações mais variadas, né? Pode ser ru, ku, bu, mu, né? U, i, no caso do ru, ele varia, né? Pode ser aru, uru e oru, né? E, no caso do grupo 2, são todos ru, só ru, mas são só iru ou eru, né? E tem as exceções, só de iru e eru. E, no caso do grupo 3, vamos ver agora. Ok, voltando à cena do Silvio Santos, vamos lá. Toda a galera aqui vai ser fechada e vão se casar com essas duas senhorinhas, né? Fechou a cabeça do Silvio Santos também. Então, são só dois, realmente, são só dois verbos, que são esses dois aqui. Suru e kuru, são só esses. Ah, então, quer dizer que ela vai ser curtinha? É, sim, realmente vai ser. Porque são o grupo dos rebeldes. Somos rebeldes. Sim, então, são só esses dois grupos, porque eles são exceções, né? São diferentes dos outros. Suru e kuru, são irregulares, né? São dois verbos irregulares. Mas, eles são muito utilizados. Então, vocês precisam, precisam saber sobre eles, tá? Eles são muito, 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 muito utilizados. Então, precisam entender como eles são usados, tá? Então, suru, vocês viram, né? Que eles, ele aparece em muitos outros verbos, tá? E ele tem uma conjugação um pouquinho diferente, né? Vocês viram que não fica no ru, né? Ele vai ficar no su, né? Mesma coisa do kuru. Não fica no ru, vai ficar aqui no ku. Então, suru, vai ficar shimasu, né? O que aconteceu? O ru, em vez de ficar ri, né? Ele vai ficar, surimasu, por exemplo. O su, que vai ficar shi, né? Shimasu. Mesma coisa de kuru. O ku vai virar kimasu, né? Kimasu, eu venho, né? Então, kuru, kimasu, i, suru, shimasu, né? Então, inverteu nesse caso. Por isso que eles são rebeldes, são irregulares. São completamente diferentes, né? Então, shimasu, né? O negai shimasu, né? Ohayou. Ohayou, eu falo shimasu. Enfim, shimasu, shimasu, tá? É, kimasu. Ah, o que temos aqui? Watashi ga kita, kita, né? O que o orumaito fala, né? No Boku no Hiro. Ele fala, eu vim, né? Eu cheguei, porque eu estou aqui, né? Watashi ga kita, watashi ga kita. Ou seja, eu vim. Então, ele não fala, watashi ga kuta. É kita, né? Kita, ki, kimasu. Kimashita, kita. Esse kita é o passado do kuru, né? Kita, kimashita. De uma maneira informal, kita. Ok? E aí, vamos ver algumas frases. Como é só isso? Kimasu e shimasu. Ou shimasen, kimasen. É basicamente isso, tá? Então, vai ser bem curtinho. Vamos ver umas frases aqui. Então, benkyou suru. Benkyou é estudo, tá? Então, benkyou suru é estudar. Nossa, que é o trofei. Então, nani o benkyou... Nani. Nani é o quê? Então, nani o benkyou... Shimasu ka? Então, nani o benkyou shimasu ka? O que você estuda? Nani o benkyou shimasu ka? O que você estuda? Ah, eu posso falar. Ah, eu estudo... Sei lá, japonês. Nihongo o benkyou shimasu. Nihongo o benkyou shimasu. Aí. Kuru. Itsu... Itsu... Quando, né? Kimasu ka? Nossa, é ruim escrever com essa canetinha. Itsu... Kimasu ka? Nih... Itsu... Kimasu ka? Quando você vem? Né? Ou quando ele vem? Quando vem? Itsu... Kimasu ka? Unten suru. Unten. Unten é... Direção, né? Direção no sentido de... Dirigir algum automóvel, né? Um veículo, quer dizer... Unten suru. Então, dirigir, né? Toraku. Toraku. O que é toraku? É... Truck. Né? Caminhão. Toraku wo unten... Shimasu ka? Né? Shimasu ka? Poderia ser shimasen ka, né? Shimasen ka? Né? Se bem que, se você perguntassem... Toraku wo unten shimasen ka? Soa como se você estivesse convidando alguém. Você não gostaria de... Dirigir um caminhão? Unten shimasen ka? Mas pode ser também, assim... Você não dirige caminhão? Shimasen ka? Depende do contexto. Mas, chegar do nada... Toraku wo unten shimasen ka? Não gostaria de dirigir um caminhão? Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de caminhão? Não gostaria de dirigir um caminhão? Ok. Vamos fazer um pequeno exercício, que não é ainda a parte de exercício lá. Vamos fazer aqui. A gente tem essa separação entre grupo 1, 2 e 3. E temos todos esses verbos aqui. Vocês podem dar um pause na tela e tentar separar o que é grupo 1, 2 e 3. Daqui a pouquinho eu dou a resposta. Pronto? Se não, pausem aí. Eu não vou ficar esperando aqui. Pronto. Vou dar a resposta. Vamos lá? Primeiro, grupo 3. Vou pelo mais fácil, né? Para a gente ir eliminando. Grupo 3 só tem dois verbos, né? Quais são eles? Sim. Kuru e suru. Então, kuru e suru. Muito bem. Então, os dois estão aqui, né? Kuru e suru. Agora, grupo 2, né? Tem um pouco menos do que o grupo 1. Grupo 2 são aqueles que terminam em... 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 Iru e eru. Muito bem. Então, vamos ver. Temos aqui... Wakaru. Eu acho que não, né? Kaku. Ikku. Okiru. Okiru. Parece que sim. Iru, né? Sinu. Não. Iru. Iru. Kaeru. Kaeru. Parece que... Será que é? Tinha algumas exceções, não é? Vou deixar marcadinho aqui. Neru. Neru. Nermasu, né? Alu. Não. Alu. Taberu. Hum, taberu. Sim. Então, okiru. Okimasu. Iru. Iimasu. Neru. Nemasu. Taberu. Tabemasu. Kaeru. Kaerimasu. Então, não é, né? Vamos ver se está certo? Sim. O restante é grupo 1, né? Wakaru. Lembra de... Alu. Entra no grupo 1. Alu, né? Kaku. Termina com... Ku, né? Kakimasu. Shinu. Iku. Alu. Alu. Kaeru. Kaerimasu. Todos eles são grupo 1. Tá? Então, Wakarimasu. Kakimasu. Ikimasu. Shinimasu. Shinimasu. É um verbo que a gente nunca conjuga, né? Eu morro. Não é estranho. Ele morre. Não é estranho. Kaerimasu. E arimasu. Tá bom? Então, tentem pensar na forma conjugada. Tá? Denchu shimashou. Primeiro, vamos corrigir. Então, na aula passada. Você come sashimi? Sashimi o tabemasu ka? Sashimi o tabemasu ka? Pappé, eu come os amigos. Tomodachi to shabelimas. Shabelimas. Tomodachi to shabelimas. A que horas você dorme? Nanji ni nemasu ka? Nanji ni nemasu ka? Onde está o senhor Marcos? Maruko-san wa doko ni imasu ka? Maruko-san wa doko ni imasu ka? Doko ni imasu ka? Dá pra falar assim, né? Onde está? Mas, dá pra falar também. Maruko-san wa doko desu ka? Doko desu ka. Olha só. Esta forma é mais prática. E até mais natural. Doko desu ka. Onde é, né? Ou onde está, também serve. Então, depende muito. Dá pra falar os dois. Doko desu ka? Ou doko ni imasu ka? Isso aqui é mais diretão, assim, de... Quer dizer, mais diretão. É mais específico quando você quer saber o local mesmo, né? Doko ni imasu ka? E esse aqui é, tipo, onde é? Pode ser um local também. Ou doko desu ka? Onde está? Mas, isso aqui é um pouco mais específico, né? Onde está? Onde está localizado, sabe? Doko desu ka? Mais direto, assim. Onde... Onde está? Onde é? Tá? Então, ambos servem. E agora, desta aula do grupo 3, o que você estuda? Verbo estudar, bem, kyo suru. Vamos treinar japonês. Treinar. Este verbo aqui aparece em todas as aulas. Todas, todas, todas. Então, procurem, tá? Meus amigos, venham amanhã, né? Verbo vir. Eu não venho todo dia para a escola. Não venho, tá? Não venho. Ok. Eu descareçava de estar. Esta foi a última aula de verbos, conjugação de verbos. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, né? A gente tenta responder. Tentem uma pedidinha, né? Vocês, se quiserem, se puderem também, postem lá no nosso Instagram. Marquem a gente lá com a tarefinha de vocês. É bem legal também para ajudar a gente a expandir nossas redes. E também ajudar mais pessoas que estejam interessadas em aprender japonês. Acho que é bem legal para todo mundo, né? O que estiver querendo aprender. Ok. É isso. Obrigada por ter estudado com a gente até aqui. A gente se vê no próximo vídeo para a gente corrigir essa tarefinha, hein? Não deixe de assistir o próximo vídeo. Né? Osukare sama daishita. E arigatouza. Matanei.